Ele é mais conhecido por Madiba e está no Brasil há mais de 10 anos. É um angolano que na terra do samba é notável pelo seu desempenho académico. Chama-se John Jacinto Zamba. Vive no Brasil há 12 anos e já ganhou a alcunha de Madiba. Eu estou aqui neste bairro, vou fazer 12 anos. Dois anos. Então é um bairro que eu estou gostando, morando. É um bairro que me viu nas minhas dificuldades, na minha vida, que hoje se encontro. Me encontro tão bem, feliz, que eu gosto e tal. Madiba não é um homem de muitas palavras, mas se propõe em quebrar a regra e contar-nos um pouco da sua história de vida. Podemos conhecer. Saíste de um espaço maior. Saíste de um espaço maior. Este é uma casa, este até inclusive é um portão da residência que eu estou tentando construir. Se tivesse, agora o carro vendi também. Estou fazendo a obra. Estou fazendo a obra. Então, esta é a nossa residência. Pode entrar, Chia. Pode entrar. Aqui é a nossa residência. A gente está se aconchegando aqui um pouquinho. Este é o meu sobrinho também. Também veio da Angola. Veio da Angola recentemente. O sobrinho veio ao Brasil pelas mãos do tio à busca de formação acadêmica. E como é que estás a ver aqui a situação? Legal, melhor do que a Angola. Ó, já apoiou, né? Bacana. Você apaga. Não, por causa dos colegas. Não, por causa dos colegas. Os amigos se apaga. Para estar dentro do contexto, você tem que estar no rígido. Eles me perguntaram, você fala angola, não fala português. Mas ele não entendia. Ele falava, vocês falam rapidão e enrolar. Aí você tem que aprender do jeito que eles falam, para você aprender. Exatamente. Senão eles não vão conseguir entender. E aqui é o tiozão. Não, ele é bom. Já que agora é rapidão, grandão, tiozão. Como é que é o tiozão? Não, ele é bom. Tipo, ele é acolhedor. Já está aqui faz tempo. Já que é grandão, rapidão, rapidão. É o pedrão aí. É, o tio Pedro. Não é tudo bom aqui. Tranquilo, né? O suporte dele é fundamental para essa tua nova fase. Sim, isso aí. Você está a estudar o quê? Ah, estou fazendo a um médio. Mas o próximo ano eu vou fazer o curso técnico de engenharia das edificações. Já que a Angola está com os trabalhos em dia nessa área aí. Pretendo fazer e voltar para lá e trabalhar nessa área. Madiba, a ideia é ver este miúdo formado para voltar a Angola e... Com certeza, com certeza. Porque a minha intenção, eu como estou fazendo edificações também, a minha ideia, é tudo isso, né? Eu falei, rapaz, se você quer fazer a engenharia, a única coisa que a gente faz é fazer o técnico de edificações. Para além de sobrinho, Madiba projeta também um futuro melhor para o Nelson. Nelson, vem, vem para o papai. Eu primeiro? É, o primeiro, filho. Tem quantos? Estão encomendando um e foi para Angola. Opa, olha o que ele está aí. Dá um abraço aqui. E aí? Beleza? É. Qual é o seu nome? Nelson, fala. Qual é o seu nome? Nelson, que idade você tem? Dois. Madiba é um dos que acreditam na educação como escape para os problemas da vida. Pelo menos aqui no Brasil, as notas máximas, ou seja, a nota só chega até dez. Dez é a nota máxima. E eu vejo que você é um aluno de oito, é um aluno de sete, é um aluno de nove, é um aluno com nota dez. Nas empresas que eu, depois, ultimamente, eu estava trabalhando numa multinacional, que é a Honda, né? O Arte Móvel, que fazia carro. E eles pediram que você quente fazer o médio, o médio. Eu tive que lutar, saindo daquela dificuldade, às vezes, de estar trabalhando para lá e vindo para a escola. Então, era um tráfico que chegava, tem dia que você chegava da escola, do serviço e dormia na carteira. Então, era um sacrifício que eu fiz, dessa longa vida que eu tive agora, desses dois anos. Foram muitas as noites sem dormir, foram também várias as vezes que Madiba se apegou a uma receita de sucesso. Meu primo dizia assim, você é homem, você consegue tudo, você supera as coisas, porque nem tudo vem fácil. Se vem fácil, tudo vai. Então, é isso que me encorajou tudo. Isso me encorajou muito. A minha irmã também que me trouxe para cá. E isso tudo, ele sempre lutava, falava, Madiba, estude, estude. E sempre quando ele via que eu estou cansado, ele sempre batia, abre a porta, abre a porta. Vai para a escola, vai para a escola, vai para o coleiro. Então, isso eu, muitas vezes também agradeço a ela muito, de estar dando esse apoio tudo, para eu conseguir esse diploma. E hoje, ela nem está sabendo da minha irmã. E ela vai ficar feliz que talvez o próximo ano termine essa pós-graduação do técnico, do politécnico, né? E eu tento também ligar para ela e falar, mano, terminei esse curso, tal, tal, tal. Ela, certamente, também ficará feliz ao saber que está esperto de realizar o sonho da casa própria. Esse é o sonho da casa própria. Esse é um... Eu pergunto, assim, até futuramente, se eu futuramente tivesse, né? Essa é uma residência que eu faço agora. A planta mostra uma residência de primeiro andar, com três quartos e os demais compartimentos. Como ele é o primeiro andar, ele tem uma estimativa de 260 metros quadrados. Muito bom. Então, se eu tenho um sonho, esse sonho eu já levo com ele atualmente, até o meu tempo, o meu sonho, organizar uma residência. Um outro sonho tem a ver com a terra natal. Com essas ideias, com esse trabalho que eu, às vezes, dedico aqui no Brasil, é que muitas das vezes eu tinha sonho que eu conseguiria também dedicar para o meu país e estar crescendo. Mas a oportunidade não chegou aí. Madiba busca por este sonho ao lado de uma companheira angolana, que ele mesmo faz questão de explicar as razões que o levaram a casar com gente da nossa banda. Eu estou casado agora atual com a angolana. Ela namorava brasileira, aí eu fui buscando a minha... Que é mãe do... Do Nelson. Aí eu fui buscando a minha raiz, gente, de onde eu nasci, de onde eu cresci. Porque são coisas que a gente, um dia, dizeríamos assim, iremos voltar para o nosso país. Mas se eu voltar, ele também vai. Agora, se eu estivesse com a brasileira, talvez eu não conseguiria levar ele, não conseguiria catar ele e levar para lá. Há 12 anos no Brasil, Madiba regressou à banda apenas uma única vez, em 2009, e confessa que encontrou um país em transformação. Encontrei a diferença, sim, realmente, encontrei diferente, dizer, está desenvolvendo. Assim, pelo menos as partes que eu fui na ilha um pouquinho, que eu vi, melhorou bastante. Então, isso aí, não deu até para mim, aconchegar muito, porque é reunião daqui, foi reunião do outro lado. John está rodeado de vizinhos angolanos, a semelhança desta casa, onde, na ocasião, apenas os menores estavam presentes. É uma honra receberem o nosso programa aqui. É justamente neste instante que Madiba solicita mais uns segundos para mandar abraços para os familiares e amigos. Manda um abraço aí para o pai. Manda um abraço. Também manda o seu abraço aqui. Manda um abraço para os meus pais, minha mãe, estou cheio de saudade, que um dia eu vou voltar para Angola, aí meus amigos. Eu gostaria de mandar um abraço para a minha família, meu pai, minha mãe, todas, velha Feliciana, velha Neve, a minha esposa também, meus sogros aí, tudo, com toda a vida, com toda a saúde aí, eu estou com saudade aqui de vocês aí, tá? E gostaria também de mandar mais um abraço aí para os meus amigos aí, Toy, Mabelé, Tizito aí, força aí, qual é o dia, no final de semana, eu estou aí, com uma força aí. Este é o humilde Madiba que busca pelo sonho de ser engenheiro na cidade de Hortolândia. Contem comigo também, eu estou aí com essa toda a garra, com a nossa Angola melhor. Viva!